Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel, professor de matemática, e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Vamos falar um pouco sobre porcentagem e juros. Objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a interpretar e a realizar cálculos com porcentagem e juros simples. O que você vê em juros, vai ser... nas nossas atividades vai ser simples. Mais para frente vocês vão descobrir que tem os juros compostos também. Mas aí, a gente vai aprender isso depois, tá? Roteiro. Vamos ver primeiro porcentagem e depois juros simples. Porcentagem é basicamente uma medida de razão com base 100. Como essa razão tem denominador 100, a chamamos de razão centesimal ou percentual. E podemos representar a fração acima como 3%. Por exemplo, se eu falar que a taxa de defeito de fabricação em carros novos é em torno de 3%, eu estou querendo dizer o quê? Que a cada 100 carros feitos, 3 dão defeito. Ou seja, 3 a cada 100 carros dão defeito. Entendeu? Por isso, eu tenho que falar 3%. E sempre que você estiver falando sobre porcentagem, aquele sinalzinho ali. Vamos ver algumas transformações. 7 sobre 100 vai ser 7%. 0,1 sobre 100, 0,1%. 10 sobre 100, 10%. 34,8 sobre 100, 34,8%. Ou seja, sempre que tiver base 100 e um número em cima, vai ser aquele número em cima com o sinalzinho por cento, tá? E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, quando você vê 0,12%, quer dizer que é 0,12 sobre 100. 14%, 14 sobre 100, 9,4%, 9,4 sobre 100. E aí por diante, tá? Vamos ver mais um pouquinho. Ah, Daniel, quando me aparece uma fração, e agora o que eu faço? Eu quero transformar em porcentagem. Existem vários meios, tá? Eu vou mostrar aqui alguns. Ou você pode multiplicar por 100. Se você me pega uma fração e multiplica por 100 e simplifica. Existem vários jeitos. Vou estar mostrando alguns aqui. Por exemplo, 3 quartos. Aí você vai pegar 3 está para x, assim como 4 está para 100. Porque 4 é o todo. x a gente quer saber quantos porcento é. Aí você arrumou essa continha, como a gente já aprendeu na aula passada, da unidade passada, multiplica cruzado. Aí vai ficar 3 vezes 100, que vai ser igual a 4 vezes 8. 4 vezes x. Que vai dar 300, igual a 4x. Aí você pega 300 dividido por 4, que vai dar 75. Portanto, x vai ser igual a 75%. Porque aqui a gente está lidando com números normais, e aqui números em porcentagem. Então, 75 foi o resultado, 75%. Pronto, descobrimos que 3 quartos é 75%. Também dá para o seguinte. É só eu pegar, resolver essa fração. Transformar em número decimal. 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Sabendo disso, eu só posso multiplicar por 100. São duas casas à direita da vírgula. Dois zeros, corta, corta. Pronto, fica 75, tá? E comprova, aqui para a gente entender melhor, vimos que 3 quartos é igual a 75 sobre 100. Entendeu? A gente vê a proporcionalidade disso aqui. E também, um outro meio de você fazer isso, é você multiplicando um número aqui, para você dar 100. Por exemplo, eu sei que 25 vezes 4 vai dar 100. Então, multiplico por baixo e multiplico em cima também. 3 vezes 25, 75. Agora, tem números, por exemplo, 3, que não vai dar certo. Porque ele vai dar número decimal. Porque, por exemplo, um terço. Vai dar 33,333%, o décimo é periódico. Entendeu? Mas, alguns números chaves, se você já souber, você pode multiplicar embaixo e multiplica em cima. Acha, tá? Tem vários caminhos. Você escolhe um, defina, aprenda bem o que você achar mais fácil. Claro que vai ter algumas vezes que você vai achar mais fácil um, mais fácil outro. Chega a seu critério. Temos aqui algumas principais porcentagens, que é bom a gente aprender com o tempo, vai ficando na nossa cabeça. Quando fala 100% de alguma coisa, é 100 sobre 100, que vai ser igual a 1, tá? Então, se eu disser que eu tinha 10 laranjas, e eu perdi 100%, se eu disser que tinha 10 laranjas, e perdi 100% delas, eu perdi as 10 laranjas, tá? Perdi o todo. 50%. 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 meio, que é a mesma coisa também que 0,5. 25% vai ser igual a 1 quarto, 20% igual a 1 quinto, 10% vai ser igual a 1 décimo, 5% vai ser igual a 1 quinto e avos, e 1% igual a 1 sobre 100, ou 0,01. Isso aqui são as frações simplificadas, tá, gente? Aqui é a fração original, e aqui é a simplificada, e aqui é o número decimal, correspondente à fração e à porcentagem. Isso é bom porque, como, por exemplo, se eu tiver 20 laranjas, e eu disser que 25% dela está estragada, aí o que eu faço? Só multiplico as 20 vezes 1 quarto, aí 4 corta embaixo, com 20 em cima, fica 5. Então, eu vou saber que 5 laranjas estavam estragadas, entendeu? Você facilita a sua vida. Mas, se você não tiver muitas manhas, você vai devagarzinho, vai aprendendo, e depois você vai fazendo pelos jeitos mais rápidos. Ok. Em uma cesta, as 60 laranjas, das quais 20% estão estragadas. Quantas laranjas estão estragadas? Você pode fazer daquele jeitinho, também que a gente falou, pela porcentagem e regra de 3. Pode ficar tranquilo, sempre que tiver porcentagem, vai ser regra de 3 simples, diretamente proporcional, tá? Você, é só pegar aqui e multiplicar cruzado. Aqui, vamos explicar. Se 60, ó, você vai botar aqui 60, está para 100, assim como x está para 20. Por que isso? Porque 60 laranjas correspondem a 100%. E x, que eu quero saber quantas que são as laranjas estragadas, correspondem a 20%. Então, eu quero saber x. Aí, eu pego, faço a multiplicação cruzada, 60 vezes 20 vai dar 1.200, sem ver x, sem x. Aí, você pega, corta dois zeros aqui, dois zeros de cá. Aí, já cortamos dois zeros, vai ficar x igual a 12. Portanto, descobrimos que 12 laranjas estão estragadas. Agora, tem aquele método que eu falei, que se eu sei que 20% corresponde a 1 quinto, eu só vou pegar o total, que é 60, e multiplicar por 1 quinto. 5 dá para dividir por 60? Dá. Você corta um, corta outro, dá 12. Se eu souber que 20% corresponde a 0,2, eu posso pegar também 60 multiplicado por 0,2. Aí, você pega esse zero do 60, corta a vírgula do 2. Aí, fica 6 vezes 2, 12. Pronto, está vendo? Existem vários métodos. Se você escolhe a melhor, cada exemplo vai estar melhor alguma coisa. Vamos fazer novamente outro exemplo daquele método. Quando eu peço 5% de 80 reais, eu vou pegar 5 sobre... Eu já sei que... Eu posso também, em vez de pegar... Botar 5 sobre 100, eu posso botar o valor. Tá? Porque dá no mesmo. Você pega a porcentagem e multiplica pelo valor sobre 100. Entendeu? E aí, você... Ou... Aí, você pode se transformar em número decimal, ou simplificar, fica a seu critério. Aí, vai ficar 5 vezes 0,8. Vai ser igual a 4. Porque 5 vezes 8 dá 40. Só que tem uma casa vírgula. Agora, vamos para juros simples. Então... Vamos ver se serve a seguinte situação. Eu depositei 2 mil reais em um banco. A taxa de 10% ao ano. E receber após um ano, 200 reais de renda. Então, tá. Para trabalhar com juros, temos que saber a porcentagem. Tá? E tem alguns principais elementos que se relacionam deste modo. Essa aqui vai ser a equação que a gente vai usar sempre para juros simples. E aqui, estamos vendo os elementos. Em que C é o capital inicial. O depósito que eu fiz no caso, de 2 mil reais. I vai ser a taxa percentual ou a razão centesimal. Nesse caso, como 10% ao ano, a taxa é 10% ao ano. E a taxa percentual é, nesse caso, anual. Se fosse A.M, seria ao mês. Ou A.D, ao dia. Entendeu? Vai depender de qual a medida de tempo que você está usando. Vamos ter o T, que é o tempo. Que é o período da aplicação. E J, os juros. Que vai ser a renda obtida. Então, juros igual a capital inicial, vezes taxa, vezes tempo, sobre 100. Nesse caso. Aí, você vai separar as informações. No início é bom para você separar aqui. Vamos ter mais exemplos separados aqui as coisas. E você já vai, e depois você vai botando. Aqui, capital inicial, botou 2 mil, vezes taxa, 10% ao ano. E o tempo foi 1 ano. Pronto. Resolveu isso aqui, multiplicou. Aí, você vai pegar o quê? Esses dois cem. Esses dois zeros do cem, corta um com zero de cá, corta outro com zero de cá. Vai ficar sobrado 200. 200 vezes 1, vezes 1. Vai dar 200. Assim, o juros que a gente obteve de renda foi de 200 reais. Vamos para um exemplo. Mais um exemplo. Qual a taxa que deve ser aplicada para que o capital de 20 mil reais em 3 anos renda um juros de 1.200 reais? Então, tá. Vamos lá. No início, como eu falei, é bom você pegar essa informação e separar. Capital inicial, qual é? 20 mil. Bota aqui 20 mil. Tempo, 3 anos. E a renda e os juros foi de 1.200. Você quer que seja de 1.200 reais. Aí, você quer descobrir o quê? A taxa. Ah, Daniel, mas aí, pica a taxa e aí. Pronto. Aí, você só vai pegar naquela equaçãozinha anterior e botar tudo. Lá tem juros, lá tem capital inicial e lá tem tempo. Vai ficar sobrando só a taxa. Então, você vai descobrir a taxa, resolver essa equação, tá? Sempre que pedir qualquer coisa, ele pode te dar tudo menos o capital inicial. Aí, você vai resolver para achar o capital inicial. Ou vai pedir para você descobrir o tempo. Ou vai pedir também para você descobrir os juros. Depende de cada um. Cada um problema pode ter uma situação diferente. Você só lembrando dessa equaçãozinha aqui, você resolve todos, tá? Então, tá. Aí, a gente substitui. 1.200, que é o juro, vai ser igual a 20.000 vezes I, que é a taxa que eu quero descobrir, vezes 3. Como aqui o tempo está em anos, a taxa que eu vou descobrir vai ser ao ano, tá? Aí, você vai resolver logo aqui. 3 vezes 20.000, que vai dar 60.000. Aí, o que fazemos? Cortamos dois zeros aqui, dois zeros K. Vai sobrar mais dois zeros, vai ficar 600. O 100 vai sumir. Como sobrou 600, você corta dois zeros aqui com dois zeros K. Vai sobrar 12 igual a 6I. Você vai pegar 60, passar para o outro lado, dividindo. O que está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar 12 sobre 60, vai dar 1 quinto. Então, a taxa vai ser de 1 quinto. Ou seja, 0,2% ao ano. Tá? Problema resolvida. A taxa percentual e o tempo devem ser compatíveis. Ou seja, se a taxa for ao ano, você tem que transformar o tempo em anos. Entendeu? Você tem sempre que trabalhar com a escala de tempo compatível à escala do juros, tá? Ok. Vamos para um exemplo. Temos o capital anual de 500 reais. A taxa é 2% ao mês e o tempo é 1 ano. Ah, mas a taxa não está ao ano, está ao mês. Aí, o que eu faço? Converto o tempo. 1 ano é igual a 12 meses. Pronto. E os juros, eu vou querer descobrir. Aí, eu substituo tudo aqui. Quando eu vou passar para cá, eu já passo em meses, tá? Não passe em anos. Aí, vai ficar 500 vezes 2% ao mês, vezes 12 meses. Divido por 100. Chegando aqui, muito simples. Cortou dois zeros aqui com dois zeros K. Vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 12, 120. Pronto. Descobrimos que os juros foram de 120 reais no decorrer desse ano, tá? Conclusão. Nesta aula, aprendemos. Aprendemos porcentagem, que é o valor sobre 100. E descobrimos vários métodos de converter em porcentagem, em fração, fração, porcentagem. Inclusive, pela regra de 3. Qualquer dúvida, regra de 3. Aí, você bota, tá? E juros simples. Que vai aquela regrinha, a equação sempre. Juros igual a capital inicial vezes taxa, vezes tempo, sobre 100. Pronto. Essa equação aí, você dá para descobrir qualquer problema. Referências. Foi a minha escola. Fica dentro do futuro do sétimo ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau.